E aí pessoal, beleza? Estamos recomeçando mais um vídeo de hoje, dessa vez aí no Elite Moto Vlog Lembrando a vocês já pra deixar o like maroto que fortalece a gente bastante Deixar no comentário se você gostou ou não, ou qual o próximo vídeo vocês querem E siga-nos lá no Instagram, e aí se inscrever no canal pra gente dirigir logo um milhão de inscritos, beleza? E o que a gente vai fazer hoje aqui, mano? Bom, hoje de novo, vamos aí a caça de motos abandonadas Mano, tem uma BMW GS 1200, não sei se é 1200, 1250, acho que é 1200 ainda Que ela está, diz que está numa praça em cima de uma árvore, mano, de uns troncos lá E a gente vai ver igual a essa aí agora, se tiver a gente vai pegar a restauração dela E aí encaminhar pra autoescola, né? Pra gente fazer as manobras lá que eu vou mostrar pra vocês que o negócio é muito louco Nós achamos uma BMW, acho que nos vídeos anteriores, se eu não me engano acho que foi na Mata também Só que foi em um local diferente, se eu não estou enganado Então vamos lá, mano, olha o capacete que a gente tá, ó Tô com esse capacete aqui, só que eu vou fazer uma leve modificada nele, mano O capacete que eu mais gosto, eu acho que esse aqui eu vou customizar Deixa eu ver aqui, ó, na verdade é esse aqui, esse aqui é o que eu curto mais, mano Que eu acho muito mais da hora E vamos aqui puxar pra viseira, mano, ó Eu vou deixar ela vermelho ou azul, mano, acho que azul é mais louco Vou deixar ela azul ou amarelo, ó Não sei, acho que eu vou deixar ela azul, esse azul aqui, ó Como ficou muito louco, ó Então vamos deixar esse capacete aqui mesmo Então acabamos aí de... De arrumar o nosso capacete Então vamos agora em busca da moto Mano, será que é onde essa moto deve estar? Entre esse mapa e o do Rebaixar Slit, qual que vocês preferem mais? Vocês gostam mais desse ou do outro? Deixa aí nos comentários, beleza? Mano, até esqueci qual louco que é Se eu não me engano, é a praça, ela é mais ou menos por aqui, ó E hoje foi dia, então, de a gente caçar veículos abandonados, né? Que a gente postou o vídeo de hoje Se você não viu, veja lá Que a gente conseguimos encontrar na autoescola Uma... Deixa eu ver se eu vou... Uma Porsche, um Corolla e um Golf, né? Esportilado O vídeo também ficou muito legal E a gente vai fazer agora a restauração da BMW GS 1200 Mano, ela deve ser a 1250, mano Que faz uma diferença É o negócio, mas é quase tudo a mesma coisa, velho Mano, é mais ou menos por aqui, ó Que tem uma praça Mano, pior que nesse mapa eu tô todo esquecido Que faz muito tempo que eu não jogo É nessa praça aqui, ó Tem uns negócios aqui, ó O ponto de ônibus, né? Olha lá, é mais ou menos por aqui, ó Quer ver? Vou mostrar pra vocês como que a moto tá, mano, ó Tem vários negócios aqui, ó Olha lá, ela aqui, ó Achamos, ó Falei pra vocês, ó Olha só como que a moto tá, mano Me jogaram no tronco Retiraram os kits todos Placa Farol Ó Os... Como é que foi? As grades traseiras da moto, mano Vamos tentar retirar essa moto Ela tá ligada ainda, ó Ó, ela tá ligada Será que essa moto sai daqui, mano? Nossa, achei que não ia sair, velho Ó Sem escapamento Vamos olhar detalhadamente como que essa moto tá Então, antes disso, a gente tem que colocar o capacete Vamos aqui levantar a viseira E vamos olhar detalhadamente aí como que está a moto, ó Tá vendo, ó Sem escapamento Sem negócio traseiro Sem retrovisor também Ó, tá vendo, ó É, mano Vamos dar uma bela restaurada essa moto Vocês vão ver que o negócio vai ficar muito louco Tomar aqui logo menos a atualização desse jogo, né? Que também faz muito tempo que não sai Praticamente não muita coisa E olha só o ronco que tá sem escapamento, mano, ó Mano, berrando demais, demais Vamos chamar aqui no grau Vou mostrar pra vocês Vamos tentar aqui esticar a quarta marcha Deixa eu ver se eu consigo, mano, ó Ficar minha primeira pessoa Mano, eu consegui esticar, mano O bagulho é da hora, velho Que ele pega a quarta marcha e fica Não, 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 não Deixa eu ver se eu consigo, velho Ó Não sei, acho que eu vou conseguir aqui Acho que mais ou menos 130 quilômetros Ó, vai conseguir, ó Quer ver, ó Agora, ó Ó Ó Ó Nossa, muito louco Mas não bateu, mano Não caiu Que mentira, velho Vocês tá vendo? É na parte de 140 quilômetros Aí, como não troca de marcha Fica cortando de giro Mano, muito louco Será que esse jogo aqui tem troca de marcha manual? Ah, ainda não tem, ó Tá vendo, ó Ah, é porque esse TG Acho que ia ficar muito legal Pra ficar cortando de giro, né O que vocês acham? Deixa aí nos comentários do vídeo, beleza? Vamos então aqui fazer A restauração Dessa motoca, mano Eu acho que é mais ou menos por aqui, ó Que, na verdade Ela fica bem no centro da cidade A oficina Ela fica ali do lado Do lado direito nosso Quer ver o bairro do Zé ali, ó Também tem nessa cidade, né A única coisa que eu acho que sei Que não tem nessa cidade É delegacia, mano Não tem, não tem Uma não tem Vamos ver nas próximas atualizações, né Aí, beleza Agora que é a melhor hora, mano A melhor hora É ir fazer a restauração dessa moto As rodas estão originais Estão ok Agora a gente vai colocar o escapamento Certo? Colocar o escapamento dela original E aí a gente tem que reduzir o barulho, né Deixa eu ver como é que ele tá, ó Só que ele tá bem mais suave, mano Bem, bem melhor E agora, mano Eu acho que vou modificar aqui A cor do escapamento, mano Deixa aquele tipo Com a cor como se fosse queimada Deixa eu ver se eu acho Se tem aqui também, né Ou mais ou menos Acho que um azul Mas não tem, não Então vou deixar preto mesmo Preto brilhante Vamos aqui então Colocar o farolzinho Na nave, ó Tá vendo, ó Já mudou muito Ela tá até com xenô, mano Na verdade eu vou colocar Na parte do azul Que eu acho muito mais legal Com a azulzona, não Mais ou menos, ó No meio termo, ó Vem no azul mesmo Ó, tá vendo, ó Ficou muito louco, hein, mano Essa ficou pesada, hein E agora os retrovisores Vamos colocar também Deixa eu ver Ah, esse aqui, ó Tá vendo, ó Tem vários tipos de retrovisor, mano O melhor mesmo É o original da 1200, ó Tá vendo, ó E agora deixa eu ver O que que falta mais Falta aqui a pintura Mexer na pintura Ela é uma moto vermelha, mano Olha só que moto muito linda, mano Ó, fica perfeito, velho Esse vermelho metálico nela, ó E também é um azul, ó Tá vendo, ó O azul fica sensacional, mano Mas eu vou deixar, então, o vermelho É, agora Falta colocar, então, os ferros Então, aí, por último A gente coloca o A placa, ó Agora sim, mano Agora a GS 1200 Ela tá zerada, mano Porque confunde muito Olha só, mano Que muito louco Fica a câmera de primeira pessoa E agora a gente vai fazer o seguinte Vamos fazer as manobras lá Na... Como é que se fala? Na autoescola, mano Olha só, mano Que perfeita moto, velho Vou mostrar aqui pra vocês Aqui, ela... Ela aqui, ó E anda muito, hein, mano Nossa, velho Pensa a moto que anda, mano Agora ela ficou bem mais robusta, velho Ó, quer ver? O que que eu vou fazer agora? Como eu falei pra vocês Vamos lá pra fazer as manobras lá na... Na autoescola Acho que a autoescola fica lá Em outro lugar Vamos ver se a gente consegue esticar a moto agora Deixa eu chamar no grau Que ela vai mais rápido, ó Ó, só que agora, ó Diminuiu, ó Vamos ver se consegue, ó Ó o corte Olha, mano Quase, velho Que nós conseguimos estender mais Ó, vamos tentar fazer de novo, mano Colocar até a câmera aqui em primeira pessoa Até ligar aqui o farol dela Eu não consigo Poxa, moto não Quer ligar mais o farol, mano Ó Acelerando, hein Acelerando até o máximo, velho Caramba, cadê aquela autoescola, mano Ah, fica bem pra cá, ó Agora vai, hein Agora dá Quer ver? Eu vou chamar no grau aqui, ó Que ela pega mais velocidade, ó Ó, tá vendo, ó Ó a velocidade que já tá, mano Olha lá que nós colocamos assim, ó Ela perde muita, velho Muito, mano Agora vamos lá, ó Chegamos aqui na autoescola, ó Vamos tentar agora fazer um negócio doido, mano Vamos fazer aqui umas manobras Ó, eu vou chamar no coma aqui, ó Já desse jeito aqui, ó Pior que é muito difícil, ó Tá vendo passar por aqui? Na verdade aqui é bem facinho O ruim é andar sem as mãos, mano Você consegue andar sem as mãos? Vamos ver Não dá, ó Dá e não dá, ó Dá mais ou menos, mano Mais ou menos, ó Ó, calma aí Vamos tentar aqui, ó Na verdade acho que é melhor essa câmera aqui, ó Ó, olha só como é que fica, mano Fica muito legal Só que tem que tomar bem cuidado, ó Mano, vou tentar passar assim Ó, desse jeito que tá aqui, ó Com o pé no banco Mano, na verdade é muito treta, velho Tem que ficar olhando também pro mapa Ó, vou tentar, hein Ó Vamos ver, ó Ixi, dá nem pra passar no teste, mano Ó, quer ver, ó Vamos ver, ó Ó, dá, ó Dá assim, ó Olha Cê é doido, mano É difícil, hein Caramba, mano Mano, agora vou tentar chamar no RL, mano O RL, ó Acho que é o mais difícil Eu não consigo, mano Calma aí, quer ver, ó Vou tentar assim, ó Aqui, aqui, aqui Eu acho que dá Mano, é Mano, é muito difícil Eu não consigo, velho Se eu chamar no RL Certeza que a gente vai cair com a 1.200 aqui, ó Ai, eu falei? Mano, é treta demais, velho Mano, é muito difícil, velho E a moto tá, mano Realmente tá muito bonita, mano Ó Vamos lá Vamos tentar aqui fazer mais alguma coisa Na verdade, mano, ó É muito difícil, mano Dá pra tentar fazer aqui na avenida, mano Só que com a que eu porei, mano Caí é rapidão, ó Quer ver? Ó Vou tentar fazer aqui agora, ó Vou esticar Ó Calma aí Ó Opa, opa Caimou Nossa, mano Não dá, mano Não dá Eu não consigo, mano Vocês conseguem chamar no RL certinho? Mano, é muito treta, velho Tem agora que ser as mães de boa Ela chega, ela joga, ela joga no neutro Calma aí Ó, tá vendo? Ó, pegou aqui, ó Soltou, tá vendo? Ó Ó É bem É bem facinho, mano Opa Olha só como deixou a moto Mano, agora no RL, mano Sem condição Ó Não tem como, mano Não consegui Chega a moto ficar pulando, mano Ela dá uns coice, ó Aqui, ó Quer ver, ó Você pega a velocidade aqui Você pega e faz isso aqui, ó Ó, ó Tá vendo os coice que a moto dá? Ó, nossa, velho Olha Chega a cair com a nave, mano Então Esse aqui, então Foi o vídeo de hoje A gente buscando aí Uma GS 1200 Que essa aqui é 1200 mesmo Se eu tenho quase certeza Pra Pra fazer restauração E essa moto ficou Perfeita, mano É uma moto muito legal E vocês curtiram? Se sim, já deixa o like Então se inscreve no canal Que não perca aí os próximos vídeos Beleza? Vou ficando por aqui Um forte abraço Valeu Tamo junto É nóis